Bom dia, queridos amigos, amados irmãos. Nesse domingo maravilhoso que o Senhor nos preparou, nós estamos dando início a um novo ciclo de estudos da nossa CBD. Começaremos agora a estudar sobre as doutrinas bíblicas, a razão da nossa fé. Na lição de hoje, nós vamos nos basear em textos bíblicos, tanto do Antigo Testamento, Salmo 119, Isaías 40, Salmo 19, e do Novo Testamento, Romanos 2, cujo texto auro está em Salmo 119, verso 89. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos, ó Pai, por mais essa oportunidade que tu nos concedes, ó Pai. De mais uma vez estarmos, ó Pai, na EBD online, Senhor. Na EBD, Senhor, que outras pessoas que não poderão estar presentes na nossa igreja, poderão, então, acompanhar, Senhor, acompanhar o estudo da tua palavra. Agora, Senhor, eu te peço que venhas me capacitar, ó Pai, que o teu Espírito Santo possa falar ao meu espírito, e as palavras que forem aqui ditas, ó Pai, possam encontrar guarida nos corações daqueles que irão nos ouvir, né, agora ou posteriormente. Pai, que a tua bênção seja sobre nós, que os teus anjos acampem ao nosso redor, nos guarde, nos proteja contra todas as astutas ciladas do inimigo. Que as palavras possam sair doces, ó Pai, que possam chegar aos ouvidos das pessoas, aos corações das pessoas que vão nos assistir, e ser proveitosa, Senhor. Que a tua palavra diz que não volta vazia. Tudo há de ser aproveitado. É o que eu peço e agradeço no nome de Jesus. Bom, então, dando início, nós começaremos estudando as Escrituras Sagradas, como o próprio nome disse. Jesus Cristo disse, declarou, Vós examinais as Escrituras, pois julgais ter nela a vida eterna, e elas que dão testemunho de mim. Isso está lá em João, capítulo 5, verso 39. Então, o próprio Jesus diz que as Escrituras é que dão testemunho dele. E o salmista, numa declaração poética, também diz, Senhor, tua palavra está firmada nos céus para sempre. Está em Salmo 119, 89. Esse Salmo 119 é um Salmo longo, é o mais longo, é o maior capítulo da Bíblia. e ele é uma literatura, se for avaliando ele gradativamente, é uma literatura sobre a lei do Senhor. É a sua revelação escrita aos homens. Nós podemos dividir da seguinte maneira. A palavra de Deus tem um poder interior, dos versos 1 ao verso 16. A oração pedindo entendimento, do verso 17 ao verso 32. Amor pelos mandamentos de Deus, versos 36 até o 48. Somos confortados pelo juízo de Deus, versos 49 até o 64. Tirando proveito da aflição, versos 65 a 80. A palavra que permanece firme, a palavra que permanece firme, verso 81 ao 96. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, versos 97 a 112. Já é tempo, Senhor, para intervires, versos 113 até o 128. Por amor à palavra de Deus, versos 129 até o 144. A alegria da comunhão com Deus, versos 145 até o 160. E o Senhor inspira louvor, contínuo, versos 161 até o 176. Isaías também nos ensina acerca de um Deus que é soberano, cuja palavra é eterna. A palavra de Deus não é temporal, é atemporal. E ela permanece para sempre. O Salmo 19 revela que as obras e a palavra de Deus, revela as obras e a palavra de Deus nela. É um texto poético de grande profundidade. E a nossa adoração, a nossa resposta, deve ser em profunda adoração ao Senhor, Criador e Sustentador de todas as coisas, em nome de Jesus Cristo. Ainda no texto de Romanos, capítulo 2, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 2, ele ensina que o julgamento pertence a Deus. nos versos de 1 até o verso 11. Se o Senhor é aquele que examina perfeitamente os corações, está no verso 12 até o 20. Ele requer obediência sincera, fiel e íntegra, no verso de 21 até o 29. Diante da palavra de Deus, os homens são indesculpáveis, versos 1 a 3. Esses três textos, eles exercem, que ensinam a palavra de Deus, eles exercem o seu poder na criação, na salvação e no julgamento do homem por meio de Jesus Cristo. E aí a gente pode entender o seguinte, que as Escrituras, elas são a palavra de Deus na linguagem humana. então é a nossa regra de fé e de prática. O que a gente deve fazer é simplesmente seguir o que diz a palavra do Senhor. O registro da revelação que Deus fez de si mesmo aos homens, sendo Deus o seu verdadeiro autor, então as Escrituras foram escritas por homens inspirados e dirigidos pelo Espírito Santo. podemos ver isso em segundo a Pedro, capítulo 1, verso 21. E elas têm uma finalidade princípua de revelar os propósitos de Deus, levar os pecadores à salvação e edificar os crentes a promover a glória de Deus. segundo a Timóteo 3, verso 16 e 17. O conteúdo das Escrituras, eles são a verdade, sem mescla de erro. Não existe falsidade, não existe meia-verdade. A palavra de Deus é realmente a verdade. E elas revelam o destino do mundo e os critérios pelos quais Deus julgará todos os homens. Então, a gente tem que entender que a palavra de Deus é a palavra final na nossa vida. Ela é que comanda o nosso viver. Deve comandar o nosso viver. E depois da Reforma, uma das máximas da Reforma é o seguinte, a Escritura, só a Escritura, e ela é suficiente. Não precisamos de outro tipo de literatura para viver bem. Basta que leiamos a palavra de Deus, possamos interpretá-la segundo o Espírito Santo falar aos nossos corações. Como é que surgiram essas Escrituras sagradas? Como é que chegaram até nós? Eu peguei toda uma história da tradução da Bíblia, que a Bíblia é traduzida se formos ler lá em Neemias desde a época de Neemias e Esdras. Se você ler no capítulo 8, verso 8, vai entender que a palavra de Deus era traduzida. Não na forma escrita. Naquela época era necessário fazer uma tradução oral ou falada para o aramaico. É uma necessidade sentida ainda nos tempos de Jesus. No entanto, a mais antiga tradução da Bíblia de forma escrita é a Septuaginta, que foi feita ao longo dos 200 ou 300 anos antes de Cristo. Septuaginta é a tradução do Antigo Testamento hebraico para o grego, feita no Egito para a comunidade judaica que não mais entendia o texto em hebraico. É claro que a Septuaginta inclui alguns livros que foram originariamente escritos em grego. O termo Septuaginta significa 70 e é derivado da tradição de que foram 72 sábios de Israel, seis de cada tribo, que fizeram a tradução a pedido do rei do Egito. A Bíblia foi utilizada por muitos dos primeiros cristãos, inclusive apóstolos e evangelistas. nas cartas de Paulo, essa Bíblia, Septuaginta, nas cartas de Paulo, por exemplo, uma das três citações do Antigo Testamento parece ter sido tirada diretamente da Septuaginta. Além disso, a Septuaginta ajuda a entender a linguagem do Novo Testamento, em especial o novo significado de algumas palavras gregas. Agora, foram surgindo outras traduções. Já na Era Cristã, surgiram novas traduções para línguas como o Copta, no Egito, o Etíope, o Siríaco, que é no norte das terras de Israel, e o Latim, entre muitas outras. A tradução para o Latim é, com certeza, a mais importante por sua ampla utilização no Ocidente, especialmente ao longo da Idade Média. Temos uma outra tradução que é a Vulgata. A tradução mais importante do Latim é a Vulgata. foi feita pelo iminente biblista Jerônimo no final do quarto século e início do quinto século. Mais ou menos quatrocentos depois de Cristo. Tudo indica que Jerônimo fez uma revisão, somente uma revisão do texto latino, do Novo Testamento. Ele não fez uma tradução completa da Bíblia. Ele fez uma revisão para o Latim do Novo Testamento. O caso do Antigo Testamento fez uma nova tradução a partir do original, que ele chamava de Veritas Hebraicas, ou Verdade Hebraica. Para as traduções latinas existentes na época, haviam sido feitas a partir da Septuaginta grega. Para se fazer uma tradução de qualidade e fiel aos originais, Jerônimo foi à Palestina, onde viveu durante 20 anos. Ele estudou hebraico com rabinos famosos, examinou todos os manuscritos que conseguiu localizar naquela época. Sua tradução tornou-se conhecida como Vulgata, ou seja, a tradução divulgada ou difundida, né? Embora não tenha sido imediatamente aceita, afinal, era diferente das outras traduções mais conhecidas na época. Tornou-se o texto oficial do cristianismo ocidental. Nesse formato da Bíblia, difundiu-se por todas as regiões do Mediterrâneo, alcançando até o norte da Europa. Depois, nas traduções da Europa, já na Europa, os cristãos entraram em conflito com os invadores godos e hunos e destruíram grande parte da civilização romana. Em alguns mosteiros, os quais alguns homens se refugiaram da turbulência causada por guerras constantes, o texto bíblico foi preservado por muitos séculos, especialmente a Bíblia em latim, da tradução do Jerônimo. Não se sabe, né? Muito bem como a Bíblia chegou até as ilhas britânicas. Missionários levaram o Evangelho para a Irlanda, a Escócia e a Inglaterra. E certamente havia cristãos no exército romano que dominou aquela região durante o segundo terceiro século. Provavelmente, a tradução mais antiga na língua do povo dessa região é a do venerável Beda. Relata-se que no momento da sua morte, em 735, ele estava ditando uma tradução do Evangelho de João. Entretanto, nenhuma das suas traduções chegou até nós. Estou dizendo essa tradição lá daquela região onde estavam os soldados romanos que possivelmente tinham aceito Jesus. Uma outra tradução foi feita por John Wycliffe, nascido por volta de 1330 no interior da Inglaterra. Wycliffe tem o seu nome associado à primeira tradução para o inglês. Os líderes da igreja se opuseram violentamente à Bíblia em inglês e perseguiram Wycliffe. ele foi condenado interessante e foi condenado postumamente. Ou seja, depois de morto tendo o corpo desenterrado e queimado. Coisa assim que a gente fica estarrecido, estupefato como são as perseguições ao cristianismo, aqueles que professam o nome de Jesus Cristo. Lutero também traduziu o Novo Testamento para o alemão num período de engraçado de 11 semanas. Em 11 semanas ele traduziu o Novo Testamento para o alemão quando ele estava refugiado no castelo de Wachburg. Essa tradução foi publicada em setembro de 522, 1522. Agora, a tradução do Antigo Testamento só foi concluída 12 anos de trabalho foi publicada lá em 1534, sendo que Lutero contou com a colaboração de uma equipe de professores de teologia de Wachburg, que não se dedicava totalmente à tradução da Bíblia, mas ele contou com eles. Agora, a tradução de Lutero antecipa em parte o modelo da tradução da equivalência dinâmica, isto é, utilizando, essa utilizada na nossa tradução da linguagem de hoje. Por que Lutero se expressou assim? Ele falou que não se deve perguntar as letras da língua latina como se deve falar em alemão. E sim, é preciso perguntar à mãe da casa, às crianças, na rua, ao popular na feira, ouvindo como falam e traduzir no mesmo jeito. Então, eles vão entender e notarão que se está falando alemão com eles. Engraçado, que Lutero achava que se lesse a Bíblia num alemão que, na maneira que estava sendo traduzida, naquele alemão culto, as pessoas não iriam entender. O mais corriqueiro, como se fala na rua, como se fala em casa, seria a melhor tradução. É o equivalente hoje na linguagem de hoje. Por ter seguido esse princípio, a tradução da Bíblia feita por Lutero caiu no gosto popular, embora não tivesse sido a primeira tradução para a língua alemã. Tem uma outra tradução chamada Reina Valera. Reina Valera é no mundo de fala espanhola. O que Almeida é para o mundo de que fala português, é a tradição mais apreciada por nós, os evangélicos. Então, a Reina Valera é na língua espanhola, equivalente a hoje a nossa linguagem do Almeida. O nome vem de Casidouro de Reina, que fez uma tradução original em 1539, e Cipriano de Valeira, que fez a revisão em 1602. A junção dessas duas deu a Reina Valera. E temos também a King James Version. Essa tradução da Bíblia já completou quatro séculos e ainda é bastante usada no mundo de fala inglesa. Ela surgiu em 1611. Foi encomendada por um rei britânico, razão pela qual se chama tradução de rei James, King James, rei James. Mas não foi a rigor uma nova tradução, mas uma edição que combinou traduções anteriores, como as de Wycliffe e William Tyndale. Então, essa é uma história que eu busquei na sociedade bíblica, uma história da tradução da Bíblia para que a gente possa entender para que chegasse até nós. As escrituras têm chegado até nós depois de, como a gente está vendo aqui, desde 1500 e pouco, 1300 e pouco, vários séculos, a perseguição de questionamento da sua autoridade e de todos a sentativa de demonstração da sua integridade de revelar ao homem toda a verdade de Jesus Cristo. Apesar de ser divina, ser a palavra de Deus no sentido, no contexto humano, ela é humana também, porque foi escrito por pessoas inspiradas pelo Espírito Santo. O pensamento é divino, a revelação é divina, mas a expressão da comunicação é humana. que está em 2 Pedro, 1 capítulo 1, verso 21. As escrituras foram escritas por 40 homens diferentes num período de aproximadamente 1600 anos. Teve um período de pausa que não se escreveu. Então, em torno de 1600 anos, 40 homens diferentes escreveram as escrituras sagradas. Agora, a base para a sua interpretação é o próprio texto. O próprio texto traz subsídios para a interpretação. O Espírito Santo inspirou seus autores em seus respectivos contextos. Para compreender e colocar a escritura em prática na vida diária, precisamos da iluminação do Espírito Santo. Então, tem que entender que a inspiração vem do Espírito Santo nas nossas vidas. O Espírito falando ao nosso Espírito quando a gente lê e ele dá a nós a capacidade de entender, de interpretar aquilo que estamos lendo. Então, sempre deve buscar a presença do Espírito Santo, a orientação do Espírito Santo quando a gente for ler, quando for meditar, quando for estudar a palavra, para que ele fale ao nosso coração aquilo que é necessário naquele momento. Agora, Jesus Cristo é a chave para a interpretação das escrituras. sem Jesus Cristo nada tem valor. A chave para a interpretação é Jesus Cristo, é o Espírito Santo dele agindo na nossa vida. E aí ela fala de vários contextos, e a redenção é o tema predominantemente da interpretação do texto bíblico. E essa redenção se resume da seguinte forma, se divide da seguinte forma. O Antigo Testamento é a preparação do Redentor. O Antigo Testamento narra, toda a Bíblia aponta para Jesus Cristo. No Velho Testamento, quando a gente lê no Antigo Testamento, ela aponta para Jesus Cristo. É a preparação do Redentor. Os Evangelhos é a manifestação do Redentor. Aquilo que ele fez, que eles presenciaram, fazer que ele deu iluminação através da sua presença para os evangelistas. Então, os Evangelhos é a manifestação do Redentor. Os atos dos apóstolos, que a gente pode chamar de os atos do Espírito Santo, proclamam a mensagem do Redentor. Então, até agora, a gente viu que o Antigo Testamento prepara o Redentor, os Evangelhos mostram a manifestação do Redentor, os atos dos apóstolos, a proclamação da mensagem do Redentor. As cartas, as epístolas, é a explicação da obra do Redentor. Paulo escrevendo aos seus, às igrejas, aos líderes das igrejas, escrevendo a pessoas como Timóteo, Tito, é uma explicação da obra do Redentor. E o Apocalipse é a consumação da obra do Redentor. Então, essa temática, essa divisão, engloba o tema predominante da interpretação da Bíblia, que é a redenção. E a gente pode ver que a interpretação das Escrituras Sagradas ocorre a partir dela mesma e o seu entendimento pela iluminação do Espírito Santo que as inspirou. Então, a maneira que a gente encontra para entender aquilo que está lendo é através do Espírito Santo do Senhor Jesus. Ainda para terminar, eu gostaria de interagir, de refletir, de agir sobre alguns temas. A minha percepção dos acontecimentos no mundo atual tem sido formada a partir das Escrituras? Ela ainda define a minha resposta aos questionamentos desse mundo? Tenho utilizado a revelação escrita de Deus para testemunhar de Cristo Jesus por onde eu vou? Eu tenho sido um ministro do Senhor por onde eu ando? Eu tenho sido um pregador pregador da palavra através tanto da palavra como da minha vida. Eu tenho sido um missionário. Então, é um momento de refletir qual é a ação da palavra na minha vida. Qual é a ação da palavra que o Espírito Santo tem colocado na minha vida para que eu possa ir e pregar e fazer discípulo, como diz lá em Atos 8 e de fazer discípulos caminhando com eles. Enfim, não é só pregar, é pregar e testemunhar. Eu tenho sido essa testemunha? Eu tenho sido essa pessoa que leva a palavra de Deus a outros? Eu tenho sido fiel àquilo que eu aprendi, que eu leio, que eu medito? Eu tenho sido? Isso é uma pergunta que a gente tem que deixar, refletir. Cada um que está me ouvindo agora reflita nisso. A vida tem sido utilizada por você calçado nas Escrituras? Você tem observado tudo? Tem considerado o enorme valor das Escrituras Sagradas na sua vida e na sua família? Tem sido a Escritura Sagrada um instrumento valioso na sua devoção pessoal? As coisas que acontecem normalmente nesse mundo, você tem colocado no sentido de entender através das Escrituras. É muito comum a gente ver quando vê alguma tragédia tanto emocional como no mundo criminal que o mundo está acabando. o Senhor volta do Senhor iniciou quando Ele nasceu. O fim está próximo? Sim, mas já estava próximo a partir do momento que Cristo veio ao mundo. Está passando muito rápido. As coisas estão acontecendo agora de uma maneira assim aviltante, de uma maneira acelerada, mas não sabemos quando vai ser o fim. Pode ser hoje, pode ser daqui cinco minutos, pode ser daqui um século, um milênio, não sabemos. Só quem sabe é o Pai. Então, e para Deus, mil anos é como se fosse para nós um piscar de olhos, que a nossa cronologia não é a mesma cronologia do Senhor. E eu tenho utilizado a revelação que Deus tem dado na minha vida para levar essa palavra às outras pessoas. Então, eu queria, nesse momento, terminar com uma oração e desejar para todos que me ouviram, que estão nos assistindo, um domingo abençoado, uma vida repleta, cheia da paz do Espírito Santo do Senhor, a paz que só Cristo pode dar. Não adianta buscar em outros locais. Jesus Cristo é o autor e consumador da nossa salvação, da nossa fé. Ele é dadivoso, ele dá, ele oferece. A graça é um dom imerecido, é presente. A graça é presente. Não existe nada que nós possamos fazer que possa cumprir. Isso aí foi dádiva. Ele veio ao mundo, morreu por nós, se entregou por nós, derramou o sangue precioso dele em nosso lugar, quando nós não merecíamos. E nós não continuamos não merecendo, mas ele é um pai amoroso, um pai dadivoso. Ele nos dá de presente. Vamos orar? pai querido, pai amado, obrigado, senhor, por essa oportunidade que o senhor me concedeu, de poder falar um pouquinho aqui, senhor, daquilo que está no meu coração, daquilo que o senhor falou no meu coração, daquelas pessoas que estão nos ouvindo, os amigos, os irmãos, enfim, todas as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento, que posteriormente assistirão, que eles possam sentir a tua presença, a presença do teu Espírito Santo na vida deles, assim como eu sinto na minha. Fale com os meus irmãos da mesma maneira que fala comigo, que eles possam sentir o desejo ardente de te servir, de te seguir, de ler a palavra, de meditar, enfim, senhor, que eles possam te seguir, seguir o caminho que o tu tens preparado para cada um deles. Ó Deus amado, obrigado, senhor, obrigado, porque o senhor me ama tanto, eu sei que sou pequeno, não mereço, mas mesmo assim, o senhor me dá tantas bênçãos, ó Pai, tantos livramentos no dia a dia, o senhor permite que eu possa falar da tua palavra, que eu possa meditar na tua palavra, que eu possa, senhor, usufruir daquilo que as escrituras me dizem. Deus amado, me dê compreensão cada vez mais daquilo que eu leio, daquilo que eu entendo, a compreensão exata daquilo que o senhor tem preparado para mim. abençoa os teus filhos, abençoa, senhor, salva quem ainda não te aceitou, senhor. Se nesse momento alguém estiver ouvindo, senhor, assistindo, e não tenha te aceitado ainda como o único suficiente salvador, seja esse o momento, senhor, da aceitação. Que eles possam tê-lo, senhor, como amigo, como pai, como conselheiro, como redentor, salvador. Pai amado, eu te peço, senhor, te agradeço humildemente no nome de Jesus, o nome que é sob todo nome, o nome que todos os joelhos se dobrarão, senhor. Dia, senhor, todos se dobrarão diante do senhor e dirão que Jesus Cristo é o senhor. Abençoa, pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Amém.